Galera, eu tô postando esse vídeo aqui para corrigir uma informação que eu dei no pré-jogo de Fluminense-Fortaleza 26ª rodada do Brasileirão, né? Jogo 10 do 9 de 2022, a 19h de Brasília, que eu falei que o primeiro jogo da semifinal Fluminense e Corinthians havia sido 0x0. Na realidade, galera, o jogo foi 2x2 até um lance lá do Michel Araújo lá, praticamente no final do jogo, entregando o segundo gol pra eles. Vou deixar o trecho em que eu falei que Fluminense e Corinthians tinham sido 0x0, beleza, galera? Mas eu já tô corrigindo aqui, beleza? Corrigindo a informação aí. Tem um jogo importante agora na Copa do Brasil, né? Contra o Corinthians agora aí, que o primeiro jogo foi empate 0x0, então... É, galera, esse foi o trecho que eu falei que o jogo tinha sido 0x0, mas na realidade foi 2x2. Então peço desculpa a todos aí, tá? Fiquem todos com Deus, saudações tricolores, valeu!